com a cultura da nossa família, o que a gente acha importante. E se a gente trata eles mal, é isso que eles vão saber. Se a gente acha eles um saco, é isso que eles vão levar para a vida deles. E eles percebem tudo, sentem tudo. 100%, gente. Você sabe, convive com ela também. Você fala uma coisa, eles já estão repetindo logo depois. Eles guardam, eles lembram, te cobram. E às vezes eu ensino alguma coisa, eu sou mais firme com eles. Eles usam as minhas armas contra mim mesmo, sabe? Gente, aprendeu mesmo, hein? Aprendeu rapidinho, né, pô? Então, é muito lindo. Então, não é romantizar, é ver a beleza que existe em criar um ser humano. E é difícil, é cansativo, é. Mas a gente escolheu. Mesmo se foi um ups, eu fui um ups. Cheguei sem querer no mundo aí. Mas daí, se foi sem querer, Deus quis. Se confia em Deus, Deus quis. Então, você está aqui. Então, assume essa responsabilidade para você. Eu sei que existem inúmeros casos. Existe, às vezes, algum problema mental, alguma coisa assim. Mas, no geral, é a nossa responsabilidade. É uma chance só que a gente tem. E se a base, a fundação do 0 a 6 foi muito sólida, eu acho que fica muito mais fácil o resto. Inclusive, os anos da adolescência. Não cheguei lá ainda, então não vou cuspir para cima. Não é isso. Mas eu acho que é mais fácil de encarar. Porque a gente já tem uma base tão sólida que vai surgir problema. Óbvio, surge toda hora. Mas, ok. E aí? A nossa base está sólida. O jeito que a gente lida com as coisas, com os conflitos. O Henrique, ele é muito sensível, muito... Se a gente fala um pouco mais sério com a Vi ou com o Charlie, ele já... Por que você está bravo com ela? Por que você está brigando com ela? Ele é o defensor dos irmãos. Ai, fofo. Aí aconteceu um negócio, esses dias, eu sendo mais assertiva, né? Com uma das minhas crianças, ele... Você está brava, né? Eu... Filho, eu não estou brava. Eu estou ensinando sobre a vida. E, às vezes, a gente tem que falar mais firme para entender. Tá bom. Então, assim, não é só flores, né? Tem muito perrengue. É fisicamente cansativo, né? E, mentalmente, também requer muito de nós vários momentos que a gente não sabe o que fazer sem brincadeira. Eu dou vários Googles ainda. Tipo, tem certas situações que eu... E agora, sei lá, menti. Aí eu... Ah, por que está mentindo para mim? O que está acontecendo, né? A criança mente porque ela não quer desagradar, porque ela tem medo de te decepcionar. Tem medo de algum castigo, alguma coisa. Eu nunca castigo as crianças, mas tem medo de alguma repercussão. E a gente faz isso também. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar para a criança como um ser humano, não como criança. Porque é quase... A gente trata a criança como um vilão, sabe? Uma coisa é eu contra ele. Então, a gente tem que ganhar o tempo todo das crianças, né? Faz o que eu mando. Você tem que me obedecer. Essa palavra, eu também não gosto. Eu sei que as crianças devem, sim, respeitar, mas eu gosto da palavra colaborar. Eles têm que colaborar. E onde que a gente foi? E não obedecer. Não obedecer. Eu fui na Sodier. Eu tinha que gravar uns negócios e tal. E eu sempre aviso para eles o que vai acontecer. Eu falo, olha, a gente vai em um lugar público. As pessoas vão precisar falar comigo. Eu vou precisar entregar uma coisa. Eu vou tirar umas fotos. Eu preciso da colaboração de vocês, tá bom? Eu não falo. Vocês têm que me obedecer lá na loja, porque senão a hora que a gente sair de lá, vocês vão ver. E desse jeito, colaborar, eles sentem importantes. E fazer parte. Eles sentem parte do que você está fazendo. Exato. Então, a hora que a mamãe falar, ó, por favor, senta aqui, vocês sentam, porque daí eu faço a foto rapidinho e a gente fica livre para curtir. Porque quando eu levo eles para alguma coisa de trabalho, eu quero que seja legal para eles também, né? Não é uma situação... Eu nunca forço. Não existe... Você tem que fazer isso, tem que falar aquilo. É 100% natural. Eu tenho super orgulho disso. Mas, às vezes, eles têm que esperar. Eu tirar uma foto, esperar fazer uns stories, esperar checar se está tudo certo, né? E eu acho que isso é legal também. Imagina as crianças que trabalhavam no mercado do pai, né? Quando o pai é empresário de alguma coisa, a criança ia lá no final de semana ajudar. E é isso que eu sinto deles nessa nossa modernidade. Mas eu falo, então, ó, a hora que eu for tirar foto ou falar com a moça aqui, vocês sentam e me escutam, tá? E, claro, cada um está numa fase, né? Então, óbvio que o Charlie vai falar... Colaborando. Te escuto, sim. Aham. Aí, o filho, lembra? Senta aqui, então, com o Henrique. Olha, o Henrique vai segurar a sua mão, tá bom? Sabe, assim, é... Aí eu falo, puxa, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas é tão bonito e tão gostoso ver o resultado, assim. Ai, eu sou apaixonada. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar e acho que nem visto ninguém fazendo isso e falado isso. Tipo, de colaborar ao invés de, tipo... Você tem que me obedecer. Nossa. Faço o que eu mando, faço o que eu faço. Porque pra mim parece que é... É, assim, não pra mim, mas digo... Parece que você escuta tanto. Ah, me obedece, me obedece. Senão você vai ver o que vai acontecer depois. Senão... Ops. Sujou o vestido que ela comprou hoje. Luiz, ajuda até agora. Ainda bem que a gente já tirou a foto. E agora? Tudo bem. Gente, pensa assim. Mãe, tá acostumada com mancha. Ah, é verdade. Se não sou eu... Não falei, gente? Eu bato a cabeça das crianças nas pôs. Eu leio. Eu aprendi. Eu... 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 O que é isso?